Olá, senhoras e senhores, é com imensa alegria que dou as boas-vindas a esta maravilhosa e expressiva audiência aqui reunida hoje. Obrigada pela sua presença. Muitos de vocês já são habituês das nossas lives. Se este for o seu caso, muito obrigada por nos prestigiar mais uma vez assistindo a essa palestra. E para aqueles que ainda não me conhecem, muito prazer. Sou Maria Lúcia Mahins, atual presidente do Colégio Brasileiro de Genealogia, chamado carinhosamente de CBG pelos associados. Hoje é um dia muito especial. Estamos celebrando os 70 anos do CBG, que foi a realização do sonho de 12 pessoas de idades, procedências e profissões distintas, mas com um sentimento comum, o amor pela história da família. Prometi no meu discurso de posse promover a integração entre os associados de outros estados e os do Rio de Janeiro, estreitando assim nossos laços e consolidando nosso saber genealógico. Portanto, inauguramos nesta data a primeira de uma série de palestras, que ocorrerá a cada três semanas. É com grande satisfação que apresento o atual diretor, primeiro tesoureiro do CBG e presidente da Sociedade de Genealogia Judaica do Rio de Janeiro, o Sr. Charles Goldenzone, nosso palestrante, que discorrerá sobre os primeiros passos na genealogia genética. Obrigada a todos pela sua atenção. Charles, pode começar. Bom, obrigado Maria Lúcia, Juliana, obrigado pelo apoio durante a apresentação. Então, antes de começar, eu queria que a gente tivesse claro quais são os objetivos dessa apresentação. Essa é uma apresentação básica, a gente não vai então entrar em muitos detalhes de ferramentas, de cada uma das empresas, de cada teste, como interpreta no detalhe cada um dos testes. Mas é uma palestra básica que permite que as pessoas entendam o que é oferecido com esses testes, possam entender um pouco os resultados e também possam decidir, olha, vale a pena eu fazer, qual teste vale a pena eu fazer, qual é a empresa que eu devo escolher para fazer o teste. Mas antes de decidir se a gente deve ou não fazer um teste, a primeira coisa é saber o que a gente busca com um teste desse. Qual é o objetivo, então, que a gente tem antes de sair gastando dinheiro com a compra de algum teste. Então, tem gente que já tem uma ideia clara do que está buscando. Tem pessoas, por exemplo, que estão interessadas mais naqueles mapas ou estimativas de ancestralidade que dão uma visão genérica das origens dos nossos ancestrais, de onde eles vieram. Mas tem pessoas também que já querem ir um pouco além e já estão buscando usar os resultados para uma pesquisa mais detalhada, uma pesquisa genealógica mais detalhada e querem entender quem são as pessoas que compartilham o DNA com eles, para entrar em contato com essas pessoas. Então, tem todo tipo de objetivo. O meu, por exemplo, eu tinha dois objetivos quando comecei a fazer esses testes. Um era descobrir ancestrais em ramos que eu não havia conseguido pesquisar em mais detalhe. Esse era um dos meus objetivos. E o outro objetivo diz respeito a dois meus avós. Meus avós são todos poloneses. Eles perderam parentes no Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. E dois, em particular, perderam todos os irmãos. Então, um sonho que eu tenho é, quem sabe, descobrir que esses irmãos deixaram descendentes e os descendentes saíram, então, da Europa. Hoje, enfim, foram para os Estados Unidos ou para a Israel ou para qualquer outro país. E que, através do teste de DNA, a gente possa se reconectar. Eu ainda não consegui realizar esse sonho, mas, quem sabe, é apenas uma questão de tempo até que a pessoa certa faça o teste e a gente possa confirmar essa conexão. Então, aqui, esse é um diagrama bem simples. Eu quero aqui passar um conceito muito simples. Quando um pai e uma mãe concebem uma criança, é o equivalente a um pai pegar o seu DNA, embaralhar o seu DNA e distribuir, copiar metade desse baralho e dar para o filho. A mãe faz a mesma coisa. Embaralha o seu DNA que ela recebeu dos pais dela e entrega metade desse DNA para o filho. Isso acontece a cada criança que nasce. Então, cada criança que nasce traz um DNA, uma combinação ou um baralho diferente. Isso, é claro, é representado nas características diferentes de cada ser humano. Então, isso serve de base para a gente entender esse slide aqui. Onde a gente vê, imaginem que vocês sejam o homem ou a mulher aqui na base dessa árvore genealógica. Então, você recebe 50% do DNA de cada um dos pais, só que eles receberam metade do seu DNA da mãe e metade do pai. Então, isso equivale a dizer que nós temos um quarto do DNA de cada um dos avós, em média. Não é uma coisa exata, porque no momento dos nossos pais embaralharem as cartas deles, embaralharem o DNA, eles não pegam exatamente 50% do meu avô, 50% da minha avó. Na média, é isso. Então, vocês podem ver que quando a gente retroage nas gerações, cada vez a gente vai diluindo mais o nosso DNA. Então, a gente consegue ver, a gente vai ver agora os três tipos de testes de DNA e esse conceito da diluição do DNA é muito importante para o DNA autossômico. Nós temos três testes. O DNA autossômico, que engloba todos os ramos da nossa árvore genealógica e ele alcança mais ou menos, algumas empresas vão dizer cinco, outras vão dizer sete, seis, oito gerações, porque esse número, justamente em função desse grau de diluição que ocorre ao longo do tempo. Então, vai chegar numa geração, sei lá, na oitava, na nona ou na décima, onde o DNA de um ancestral já não consegue ser representado direito no teu genoma. Então, por isso, o teste de DNA autossômico é bom para pegar todos os ramos da sua árvore genealógica e o escopo de tempo, a gente está entre seis, oito gerações. Já o teste de DNA do cromossomo Y, ele olha a linhagem paterna. Por quê? Porque o cromossomo Y é transmitido praticamente inalterado de geração a geração, de pai para filho. Só de pai para filho. Então, a filha não recebe o cromossomo Y. Então, o meu cromossomo Y é igual ao dos meus dois irmãos, que é igual ao do meu pai, que é igual ao do meu avô e assim em diante. Ah, mas então uma mulher não pode fazer o teste do cromossomo Y? Bom, com a sua amostra, não. Mas uma mulher, se ela tiver um irmão, se ela tiver um tio que seja irmão do pai dela, se ela tiver um primo que seja filho desse tio que era irmão do pai dela, basta enviar uma amostra desse DNA que vai representar a linhagem paterna dessa mulher. Mesma coisa, o DNA mitocondrial, ele segue a linha materna. Então, é o DNA que a minha mãe recebeu da mãe dela, que recebeu da mãe dela, que recebeu da mãe dela e assim em diante. Esses DNAs, tanto o Y como o DNA mitocondrial, mais o mitocondrial ainda, eles passam quase que inalterados de geração em geração. Então, eles são muito bons para a gente pesquisar herança longínqua, de muitas gerações, além das seis ou oito que são do DNA autossônico. Mas esses testes, como vocês podem ver aqui no diagrama, eles são muito limitados, porque eles só pegam uma parte da nossa árvore genealógica. Só esse ramo aqui, ou só esse ramo. Então, o escopo dos testes de cromossomo Y e DNA mitocondrial é bastante limitado comparado com o DNA autossônico. Então, eles só devem ser usados em casos bem específicos. Então, a minha sugestão aqui, desde o início da palestra, eu queria aproveitar para dizer que no início, quando vocês estão considerando um teste de DNA, não considerem inicialmente, e vai haver só uma exceção para isso, não pensem no cromossomo Y e no mitocondrial. O autossônico é o teste mais barato, é o mais amplo, é o mais usado. Então, em que casos a gente pode usar o cromossomo Y e o mitocondrial? Eu quero aqui avançar um pouquinho nesses dois, porque eu posso logo deixá-los de lado e focar o resto da palestra no mais importante, que é o autossônico. O cromossomo Y e o mitocondrial é quando a gente quer estudar, fazer um estudo da nossa linhagem a longo prazo. Então, eles têm dois objetivos. Primeiro, eles vão te dar uma informação, o pessoal conhece como haplogrupo. O haplogrupo vai te dizer qual foi a trajetória dos nossos ancestrais paternos ou maternos nessas linhagens, ao longo de milhares de anos, desde que o homem saiu da África há 100 mil, 200 mil anos. Então, é uma coisa muito, é mais até antropologia do que arqueologia. Esse é um dos resultados do teste do Y e do mitocondrial. O outro resultado desses testes é quando você quer fazer uma pesquisa específica, você quer ter uma hipótese de que duas pessoas, no longo prazo, há muitas, muitas gerações, podem ser descendentes de um mesmo ancestral na linhagem paterna ou materna, então, talvez, vale a pena fazer um teste deles. Por exemplo, o meu sobrenome é Golden Zone. Eu podia, por exemplo, fazer um projeto, criar um projeto de estudo do sobrenome Golden Zone. Então, eu contataria pessoas que têm esse sobrenome ao redor do mundo todo e ofereceria a oportunidade de cada um desses homens testarem o seu cromossomo Y para a gente saber se o nosso Golden Zone foi um Golden Zone único, que gerou todos esses Golden Zone atuais, ou se esse sobrenome surgiu em diferentes locais, em diferentes momentos de diferentes ancestrais. Esse é um tipo de projeto e eu poderia também pegar pessoas com outros sobrenomes que também são descendentes desse mesmo ancestral, o meu Golden Zone original. Então, são casos muito específicos. Então, eu quero reforçar aqui a importância da gente, inicialmente, focar só no DNA autossônico. Em que exceções, em que casos vale a pena, no início, pensar no Y ou no mitocondrial? Quando, por exemplo, a gente tem uma pessoa que é idosa e que a linhagem paterna ou materna dessa pessoa vai desaparecer quando essa pessoa falecer. Então, nesse caso, aí talvez valha a pena, dependendo dos objetivos de cada pessoa, fazer o teste nessa pessoa. Por exemplo, o meu avô é materno. Quando ele faleceu, para mim, desapareceu o cromossomo Y, a linhagem paterna do meu avô materno desapareceu. Por quê? Porque ele só teve filhas. Ele é um dos meus avós que perdeu todos os irmãos no Holocausto. Então, a princípio, eu não tenho o mitocondrial dele e, tampouco, o Y dele, para fazer alguma pesquisa. Então, nesses casos, vale a pena a gente considerar. Nos outros, é melhor focar sempre no DNA autossômico, inicialmente. Então, antes da gente entrar nos detalhes do que cada um dos testes entrega, em termos de autossômico, vamos ver um pouquinho aqui, para tirar esse assunto do caminho, quais são os testes que existem. A gente já viu três. E quais as empresas que oferecem esses testes. A primeira coisa que eu tenho que dizer com esse diagrama é que todas as empresas, os testes são oferecidos por cinco grandes empresas mundiais, eu vou adiante falar do Genera, todas elas oferecem o teste de DNA autossômico. Mas, para DNA mitocondrial, ou Y, ou linhagem materna e paterna, é apenas com o Family 3DNA. E eu vou falar adiante do Genera, que também oferece, mas eu vou fazer um comentário especial. Então, aqui, eu preciso fazer três, a título de transparência, três comentários. Primeiro, eu não tenho nenhuma relação com nenhuma das empresas de DNA. Não tenho nenhuma relação comercial, não tenho nada com absolutamente nada deles. Segundo, é sobre o Living DNA. Então, o Living DNA é uma empresa muito boa, é uma empresa idônea, tem uma proposta bem clara, mas é uma empresa recente. Então, as ferramentas do Living DNA, elas ainda estão em fase de aperfeiçoamento. Então, o matching, a gente vai ver mais tarde o que é matching. O matching dela ainda não é muito robusto. Então, eu não vou mencioná-la daqui para diante, mas só para vocês conhecerem que é uma empresa, e é uma empresa séria, que vale a pena conhecer mais. O terceiro ponto é sobre o Genera. O Genera é uma empresa brasileira, séria, idônea, e que até um ano atrás, mais ou menos, tinha uma parceria com a Family 3 DNA. Não tem mais. Então, eles têm bom, os preços são bons, a entrega e a coleta dos kits é fácil e inconveniente, mas eu acho que só vale testar com eles num caso específico, que eu vou mostrar mais adiante, e não é o caso de linhagem. Por isso que eu reforço aqui que, na minha opinião, linhagem, qualquer que seja, materna ou paterna, a minha sugestão é que vocês façam com o Family 3 DNA, quem quiser fazer mais futuramente, e mais adiante a gente pode, eu vou explicar por quê. E ainda que eu não faça muitos comentários sobre linhagem paterna e materna nessa apresentação, fiquem à vontade para colocar no chat e se tiver oportunidade, eu respondo essas perguntas, né? Então, dito isso, o que a gente obtém quando faz um teste de DNA autossômico? Em qualquer uma das empresas, das cinco que eu mencionei. São três coisas que a gente recebe. Uma é um relatório de ancestralidade, onde a gente tem a oportunidade de conhecer uma estimativa de ancestralidade, uma estimativa das origens dos nossos antepassados, junto com o mapa e com o relatório, muitas informações, algumas são interessantes, outras nem tanto. esse é um dos entregados. A segunda coisa que você recebe é uma lista muito grande, geralmente, muito extensa, muito completa, de pessoas que compartilham DNA com você, em diferentes quantidades. quanto mais próximo, mais DNA compartilhado vai haver. Então, essa lista é a parte mais rica, a parte mais completa de todos os testes de DNA. E, junto com isso, a terceira etapa é uma série de ferramentas. Todas as empresas, então, oferecem, junto com os resultados, uma série de ferramentas que ajudam a pessoa a interpretar os resultados, a organizar seus resultados para poder auxiliar mais na sua pesquisa. Então, são mapas ou relatórios de ancestralidade, as correspondências, ou matching, em inglês, e diversas ferramentas que são, com algumas variações, costumam ser mais ou menos a mesma coisa entre as empresas. Então, vamos começar agora pela estimativa de ancestralidade. O que vocês têm aqui é um exemplo do mapa ou estimativa de ancestralidade do MyHeritage. Eu vou usar o MyHeritage como exemplo, mas todos os outros, eles oferecem, basicamente, o mesmo formato de informação vai mudar, é claro, a parte gráfica, mas o conteúdo vai ser mais ou menos o mesmo. Antes de entrar no detalhe desse relatório, acho que eu devo dizer aqui que ele é uma boa evidência para ser usada em pesquisa genealógica. Acho que é a menos exata de todas as ferramentas de genealogia oferecidas pelas empresas. Então, a gente precisa conhecer as limitações desse relatório para poder usar essa informação corretamente sem tirar conclusões equivocadas. Então, cada empresa tem um conjunto de populações de referência. Como é que eu sei que essa pessoa aqui, que eu escondi o nome, como é que a gente sabe que ele tem essa ancestralidade e não outra? Então, imaginem que o DNA dessa pessoa é como se fosse uma torre de levo. A gente monta, então, a empresa ela vai lá e desmonta todas essas pecinhas e ela diz olha, essa pecinha aqui ela é mais encontrada na população tal. Essa pecinha ela é mais representativa da população tal. Essa pecinha azul é mais representativa da população tal. Então, ela vai mais ou menos designando cada cor, cada peça a uma determinada população. Isso é uma maneira muito simplificada de dizer como funcionam as coisas, porque cada pecinha ou cada segmento de DNA não é encontrada apenas numa população, em várias populações. Então, existe uma probabilidade aí que no final da análise um algoritmo existe um trabalho estatístico em cima dos resultados que vai então dizer olha, essa pessoa tem x por cento de ibérico, x por cento de italiano, x por cento de africano, então, tudo isso depende de dois elementos, das populações de referência que cada empresa tem a sua, não são iguais e do algoritmo que vai trabalhar os dados, que tampouco é o mesmo, são diferentes para cada empresa. Então, como é que a gente sabe disso se a gente não tem dados das populações há 200, 400 anos atrás? Então, a comparação do DNA das pessoas que fizeram teste é feita contra pessoas que estão vivas hoje, que são essas populações de referência. Como é que elas são obtidas? Para formar uma população de referência, as empresas usam três métodos. O primeiro é olhar a base de usuários para entender se, por exemplo, eu sou, o DNA do meu pai, ele fez o teste e na minha árvore genealógica, você consegue ver que os avós do meu pai eram todos da Polônia, da mesma região, os bisavós e os trisavós também. Então, o meu pai, ele é um ótimo candidato a fazer parte dessa população de referência. Por quê? Porque naquela época dos avós dele, dos bisavós dele, a mobilidade era tão baixa que se uma pessoa nascia numa cidade é boa a premissa de que os avós e os bisavós eram também da mesma região. Então, cada empresa de teste busca informação dos seus usuários para saber se eles tinham avós ou bisavós oriundos da mesma região. Essa é uma forma deles conseguirem populações de referência. Então, eles não estão vendo o DNA daquelas pessoas originalmente. Então, o DNA das pessoas hoje, existe uma premissa de que representa o DNA daquelas populações naquela época. A segunda forma é através de dados que estão disponíveis através de instituições de pesquisa. Podem ser públicos ou privados. As empresas acessam esses dados ou compram esses dados e passam a usar esses dados como parte das populações de referência. E a terceira forma de obter isso aqui é contratando pesquisadores para irem em campo numa área ou numa região, por exemplo, que não esteja bem coberta por essas populações de referência e buscar famílias de pessoas que vivem há muitas gerações naquela região e fazer o teste de DNA nessas pessoas. Então, são essas três formas que as empresas usam para montar essas populações de referência e comparar o nosso DNA com elas. Então, vocês podem ver que, apesar de ter muita ciência por trás desses relatórios de etnicidade, de rodeança de ancestralidade, há muita incerteza, há muita premissa. E, se a gente não conhece essas limitações, a gente vai começar a, talvez, tomar conclusões equivocadas. Por isso, não faz sentido as pessoas dedicarem horas tentando interpretar cada percentual desse relatório. Ele é muito bom a nível continental, só que a precisão vai caindo na medida em que o nosso foco tenta passar para regiões ou países. Você vai perdendo muita precisão desse resultado. Quanto mais a gente tenta reduzir a região analisada, mais especulativo vai ser o resultado. Então, por exemplo, a pessoa não deve usar essa estimativa para tentar provar com precisão origens além do nível continental ou quantidades exatas de qualquer origem, uma trajetória específica dos ancestrais que eles seguiram ao longo do tempo ou quando um ancestral vive... Em que geração, por exemplo, um ancestral viveu? Ah, eu tenho, por exemplo, 5% de italiano, isso quer dizer que é um tetravó meio... Não. Essas conclusões podem ser aproximações grosseiras, mas o principal tem que ser obtido através da pesquisa tradicional genealógica. E esse relatório pode apoiar justamente a pesquisa. Então, se eu tenho um antepassado italiano que me daria aproximadamente 5% de italiano nesse relatório, quando eu recebo um relatório desse e vejo lá 5, 10 ou 2 ou alguma coisa, então eu posso talvez imaginar que aquela premissa, aquela hipótese que eu tinha, realmente ela se confirma, tem uma evidência a mais. mais, mas trabalhar de trás para frente não é a forma adequada. Então, por exemplo, a pessoa acredita que tem 25% de italiano e o teste diz que tem apenas 9. Isso é importante? Provavelmente não. Se os resultados dão 25% de francês ao invés de 25% de italiano, é importante? Possivelmente não. porque muitas regiões elas se misturam, não é cada país, o DNA não fica isolado em um determinado país, as pessoas migam, as pessoas mudam de uma área para outra. Então, isso só deve ser feito quando tem diferenças muito grandes, por exemplo, a pessoa sabe que tem 100% de ibérico e o resultado dá, não sei, 50% de italianos e 50% indígenas. Então, aí é um conflito real que, então, vale a pena, merece uma boa pesquisa genealógica. Aqui, eu resolvi, procurando esclarecer vários mitos em relação a esse relatório, coloquei o diagrama anterior ao lado do mesmo diagrama oferecido no Ancestry. Então, aqui vocês têm o resultado de ancestralidade no MyHeritage e para a mesma pessoa no Ancestry. Importante dizer que não é só a mesma pessoa, é o mesmo teste, porque essa pessoa testou no Ancestry e foram os resultados do Ancestry que foram transferidos para o MyHeritage. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente tem áreas em comum, então, tem aqui uma mancha grande na América do Sul, uma mancha grande na América do Sul, tem aqui Portugal e Espanha, aqui tem Portugal e Espanha, vocês podem ver que tem outros países também, mas, por exemplo, o MyHeritage não mostra nada de Reino Unido, mas mostra Escandinávia. O Ancestry mostra Reino Unido e nada de Escandinávia. o MyHeritage mostra Oriente Médio e alguma coisa de Ásia, enquanto que o Ancestry mostra alguma coisa de África. Então, os mapas, eles ajudam a dar uma visão, mas para os percentuais pequenos, a gente tem que olhar mesmo se são os números. Então, vamos ver agora como é que ficam os números desses dois relatórios, desses dois mapas aqui. Então, se eu focar nos grandes números, a gente tem 73% de Ibérico no MyHeritage contra 78% de Espanha, Portugal e País Basco no Ancestry. Está muito bom. A soma dos círculos vermelhos, 84% de Europa no MyHeritage contra 86% no Ancestry. excelente. Ou 12%, 12,7% de azul na América, no MyHeritage e 9% no Ancestry. Está perfeito. Agora, é impossível dizer só pela análise dos números se os outros, se esses de menor valor aqui são verdadeiros. Eles podem ser verdadeiros e podem ser falsos. Esses modelos muitas vezes passam por novas versões. Por exemplo, esse ano estava planejado, talvez ainda saia, uma nova versão do Family 3DNA. Então, tem pessoas que estão hoje insatisfeitas com os seus relatórios porque achavam que deveria ter saído alguma coisa e não saiu. Essas pessoas que estavam insatisfeitas talvez fiquem insatisfeitas agora. porém, algumas pessoas que estavam insatisfeitas com os resultados anteriores, talvez agora com o novo modelo não fiquem tão satisfeitas. Então, olhem esses resultados com bastante cautela e conheçam as limitações até onde vocês podem usar e até onde vocês podem questionar esses valores porque realmente há muita ciência mas a ciência por trás desse relatório ela tem os seus limites. Bom, então, para fechar esse tema a gente vai ver um vídeo que brinca um pouco com essa coisa de focar nos percentuais pequenos mas que para a pessoa que faz o teste talvez seja a coisa mais importante. Então, Juliana, passa o vídeo então para a gente e depois a gente continua. o o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?